Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta família de oração que cresce a cada dia e que se reúne aqui no Youtube para oferecer 5 minutos do seu dia a Deus. No vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre a solidão, esse cruel inimigo que tem tentado nos afastar das pessoas que mais amamos e que mais nos amam. Vamos ver que Deus não deseja que fiquemos sozinhos. Ele nos fez para uma vida em comunidade, em partilha, em solidariedade. E hoje nós vamos também orar pedindo a Deus que nos dê a graça de vencer todo o egoísmo e o individualismo que nos afasta das pessoas para viver na união e no amor, conforme Jesus nos ensinou. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Deus quer que os seres humanos vivam juntos e juntos trabalhem. Trabalhem, sofram, ajudem-se e se aperfeiçoem. Se a vontade de Deus é a união entre os homens, a vontade do diabo é a separação entre Deus e o homem e entre os homens uns dos outros. Separação de Deus porque foi assim que o diabo fez. Através do pecado, o homem se viu afastado de Deus e expulso do jardim. Separação dos homens entre si porque desde os nossos primeiros pais, a guerra, a fome, as lutas e o ódio têm nos colocado uns contra os outros incessantemente. Na contramão dessa história de solidão, Deus nos enviou o Seu Filho para nos reconciliar com Ele e nos enviou o Espírito Santo para que aprendamos a nos reconciliar uns com os outros, rompendo assim este ciclo maldito da solidão. Este é o plano de Deus, nos libertar da solidão para que possamos viver em comunhão. Passagem bíblica de hoje. Peço que todos sejam um e assim como Tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. A natureza divina que Tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como Tu e eu somos um. João capítulo 17, versículos 21 e 22 Oremos Ó Deus Todo-Poderoso, Nessa manhã de segunda-feira, queremos nos colocar diante da Tua presença para suplicar ao Senhor a graça de vivermos em união. Queremos viver em união, Senhor. Expulsa para longe de nós toda divisão, toda discussão, toda briga, toda contenda e coloca no nosso coração o propósito de vivermos em harmonia uns com os outros. Envia-nos, Pai, o Teu Santo Espírito, para nos ensinar a importância de vivermos em união e de sairmos da solidão que desça sobre nós, que desça sobre esta manhã de segunda-feira. A bênção deste Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.